A Secretaria da Saúde do Estado iniciou hoje a quarta fase de testes em massa da Covid-19 aqui em Fortaleza. Olhos voluntários serão testados em casa e ajudarão no estudo que vai estimar o percentual da população com anticorpos da doença. De casa em casa, as equipes de saúde vão percorrer 112 bairros aqui em Fortaleza. A ideia é fazer um levantamento da prevalência da Covid-19 em cada localidade da capital cearense e identificar a circulação do coronavírus na cidade. Uma das primeiras casas visitadas foi a de Dona Aldira. Ela já tinha feito o teste rápido, mas agora o exame é mais completo. Eu acho que é importante fazer esses exames para a gente saber como é que está, pelo fato do meu caso ter sido assintomático. Quem receber a visita das equipes vai fazer dois exames. A coleta de sangue detecta a presença de anticorpos no organismo. O RT-PCR, com amostras a partir do swab nasal, determina se a presença do vírus. Esses dois exames, eles têm maior precisão, eles vão ter condições de dizer se você está nesse momento com a Covid-19 e se você já teve, se você adquiriu imunidade para ela. Esta é a quarta vez que o município faz a pesquisa de soroprevalência. Mas agora, cada uma das pessoas que participar da pesquisa vai fazer dois testes distintos. Quando tudo terminar, 13.200 pessoas no total terão sido testadas aqui na capital do Ceará desde que a pandemia do coronavírus começou. As equipes estão identificadas para fazer os testes na população. Além de proteção e crachá, a Secretaria de Saúde disponibilizou um telefone para quem tiver dúvidas. 989-7282-8289 Até o fim deste mês, as equipes de saúde esperam concluir o inquérito soroepidemiológico na população. Todas as decisões serão tomadas a partir do resultado dessa pesquisa. Se a pesquisa disser que a gente tem uma circulação viral grande, sim, a gente pode estar ampliando os leitos hoje disponíveis. Os 3.300 testes desta etapa vão ser analisados pela Fundação Fiocruz, no município de Eusebio. Dona Doroteia já testou negativo antes e espera que o resultado continue assim. Ela considera a iniciativa importante para lembrar a todos que ainda vivemos uma pandemia. A doença ainda está vivinha da Silva e está fazendo vítimas em número menor. Mas aí é onde está. A gente tem que controlar ela para poder ela acabar de vez. Certíssimo.